Hoje eu vou mostrar um vídeo aqui mostrando uma coisa e deixar esclarecer de uma vez por todas. Esse liquidificador aqui da Oster, que é o modelo Power 1400, ele tem uma outra versão agora, que é o Power 1200, que é na cor vermelho e branco. Bom, o que eu tenho a dizer desse liquidificador? Muita gente pensa assim, ah, eu comprei um Oster, o meu liquidificador é um Oster. Vou deixar bem claro que o Oster, modelo clássico, com todos os modelos comercializados da Oster no mundo inteiro, Oster, gente, é isso aqui, isso aqui é o Oster Classic, que é o Oster Ice, ele é aqui metal e aqui é metal. É característica de um Oster ter essa configuração, independente do modelo que tenha, ele é essa configuração. Eu tenho até um modelo profissional, você já deve ter visto aí no meu vídeo, que é desse jeito, o encaixe de metal. Já isso aqui, a Oster é uma empresa que, há uns 4, 5 anos atrás, ela comprou a marca Cadence. Então, o que eles fizeram aqui no Brasil? Tropicalizaram o produto. Então, eles fizeram o que? Fizeram isso aqui em plástico, tá? Isso aqui é o engate e esse é o arraste. Então, fizeram em plástico também, tá? Então, deram uma outra roupagem ao liquidificador e colocaram o nome Oster. Mas, o que ele tem? As lâminas, olha, é um liquidificador com um copo de 3 litros. Esse aqui tem um pouquinho mais de 3 litros, parece, né? Eu vou ver ali, conferir na caixa. Uma lâmina fina. A minha já foi desmontada, eu desmontei, soltei aqui, que ela tinha amassado, eu desamassei. Olha, muito fina. Enfim, o liquidificador, ele tem uma boa eficiência, mas tem os seus prós e os contras. Então, o que eu vou fazer aqui hoje? Eu trouxe esse liquidificador para bater um alimento quente. Eu vou fazer mandioca, eu vou bater mandioca nele. Então, eu tenho aqui a mandioca que acabou de cozinhar na panela de pressão, tá? Eu vou colocar, eu trouxe aqui, fiz questão de abrir a panela aqui, ó. Daí a gente perdeu a pressão, olha, saindo fumaça. Então, eu vou bater essa mandioca quente. E mandioca, todo mundo sabe que é difícil de bater no liquidificador, mesmo ela, independente dela estar crua ou cozida, ela é bem difícil, tá? Então, eu vou colocar aqui, tirar aquela parte do meio, né? Aquela parte fibrosa. Vou colocar aqui, ó. E vou, com uma saquinha, tirar essa parte fibrosa do meio. Olha, isso aqui a gente tira. Já está sem. E aqui já está sem. Vamos colocar aqui no liquidificador. Vamos ver se ele vai dar conta do recado. Vou pegar mais os pedaços aqui. Tirando fibra. Muita calma, gente, que eu tenho que mostrar aqui para não ter fralde aqui no vídeo, né? Vamos lá, mais um pedaço. Então, já foi tudo. E vamos pegar um pouco da água do cozimento, que eu vou fazer um creme de aipim ou creme de macaxeira ou creme de mandioca. Depende da região, hein? Cada um tem um nome, né? Então, eu vou bater aqui, pegar um pouco dessa água do cozimento e levar para o liquidificador. Deixa eu colocar aqui perto. Vamos fazer uma abança aqui, tá? Foi só cozido na água e sal, tá? E aí, quando você for bater com a mandioca, olha, líquido é até cobrir o alimento. Vamos bater? Cuidado ao bater líquido quente, no liquidificador. Muito cuidado. Vamos lá. Pulsar. Ó, ele tem início suave, ó. Número 1, bem lento. Ó, ele tem início suave. Então, já bati. Vamos ver a textura que eu consegui. Vou pegar uma colher aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui, ó. Está bem encorpado, tá? Então, para eu fazer o creme de mandioca, eu vou voltar para a panela, juntar calabresa frita, cebola frita, né? Um pouco de cheiro verde. Está aí. Então, eu quis mostrar mais a performance do liquidificador, batendo o mandioca que está quente, né? Então, vamos ver as características dele aqui na caixa, que eu falei da jarra, né? Vamos ver? A jarra tem 3,2 litros. Super potente, 1.400 watts. Bateu líquido quente, aguentou, né? Numa boa. Então, está aí. Eu só quis mostrar a diferença do Oster, tá? O Oster clássico, ou os modelos da Oster, com esse modelo que foi, que eu vou dizer assim, foi tropicalizado, feito aqui no Brasil. Então, eu vou pegar o outro modelo para vocês verem, que é um modelo profissional, muito similar a esse, que também tem o mesmo engate Oster, que é metal com metal. Então, eu trouxe aqui um Oster, que também é um Oster semiprofissional, né? É o Expert. Então, olha o acoplamento dele aqui, ó. Tanto aqui, quanto aqui, metal. Opa! Ainda bem mostrou que o copo é policarbonato, né? Não quebra. Tá? Então, isso aqui é um Oster. Tá? Um Oster que a gente considera um profissional, né? Olha. Mas o engate é metal. Como o nosso Classic, aqui, ó. Engate de metal. O meu, ela tá tão antiga, ela tá meio enferrujadinha aqui. Mas ele funciona hiper bem. Isso aqui é do tempo que a Oster não estava nem no Brasil ainda. Então, isso aqui é bem antigo. Deve ter uns 15 anos de liquidificador aqui, o meu Classic. Então, tá aí. Isso aqui é um Oster, tropicalizado aqui para o Brasil, para vender a preço acessível. Eu tô vendo muitos canais de culinária aí, utilizando ele. Dizer que ele é ruim? Não. Mas não é um Oster. Desse aqui, tá? Que tem essa performance aqui. Então, tá aí. Só para deixar bem claro aqui no vídeo, o que é esse Oster. Esse Oster é um Cadence melhorado. Funciona bem. Sabe? Não tenho queixa dele. O meu ficou um tempão na cozinha. E tá aí, ó. Para vocês verem. Ok, gente? Então, quem gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal. Tá? Quem não é inscrito, gosta desse tipo de conteúdo, se inscrevam aí. Tá? Então, só para fazer... O que eu vou fazer aqui agora? Com relação à receita, eu vou voltar para a panela, jogar bacon, calabresa frita e cebola e misturar. Cheiro verde picado. Um caldo de aipim, macaxeira ou mandioca. Ok, gente? E aí E aí E aí E aí Obrigado.